Ei, você! O que faz perdido por aqui? Então eu vou enfrentar uma batalha em dupla contra essas duas. Cada uma delas tem dois pokémons, então não vai ser nada fácil. Opa, galera! Estamos aqui, galera, com mais um episódio de Pokémon Red Gold aqui no canal Rony do Play. E sejam muito bem-vindos aqui à nossa aventura. Aliás, estamos no detonado, né? De como conseguir chegar até as treinadoras secretas aqui dessa região. Dessa cidade aqui de Gunderhaw. Tem uma região onde você vai lutar contra treinadoras secretas. Então vamos até lá, né? Vamos ver onde é que fica aqui. Seja muito bem-vindo você que está acompanhando a nossa série, o nosso detonado. E você que chegou agora aqui para saber onde é que fica essas treinadoras. Chegou pela primeira vez no canal através dessa pesquisa. Muito bem-vindo e espero que você goste. Vamos aqui primeiro pegar um pokémon que é da equipe. Eu tirei ele para colocar aqui o Apeon para usar o cortar. A gente foi até o Lapras para pegar o Lapras lá. Então temos que colocar ele de volta na equipe, né? Beleza. Beleza. Pegamos aqui o nosso cache. O Eevee. E agora vamos usar aqui o Surf. Para esse lado daqui. Ah, eu esqueci de colocar repelente. Beleza. Você já passa para cá para o pokémon selvagem não lhe pegar e você encontra aqui uma pepita. Muito bom, né? Agora se prepare que elas são osso duro de roer. Vou mostrar onde elas ficam. Provavelmente eu não vou conseguir vencê-las. E aqui você encontra as três treinadoras demais. Espera um momento. Quem é você? Eita. Ei, você. O que faz perdido por aqui? Então eu vou enfrentar uma batalha em dupla contra essas duas. Cada uma delas tem dois pokémons. Então não vai ser nada fácil. Nível 24 não vai ser tão complicado assim, mas... Vamos tentar vencê-las. Eu vou mandar... Esse aqui está aqui no Goldin. E eu vou ter que trocar aqui, né? Eu vou colocar o... A Yuki para lutar. Ah, eu só espero que o Goldin seja derrotado de primeira, cara. Isso! Muito bem, Besourão. Goldin foi derrotado de primeira e Drac foi para o nível 23. E ele vai querer evoluir, mas eu não vou deixar, né? Eu não entendi ali o que o Starry me tentou fazer. Ah! O Sinha King. Pela madrugada. O Sinha King é muito forte, cara. Vou logo derrotar ele. Deixar o Starry por último. Olha só, faltou pouco para derrotar ele. A gente está bem forte, hein? É, o Yuki ataca depois de todo mundo. Beleza. Uma delas já foram embora. Uma das irmãs já foi derrotada. Tá, agora só falta outra irmã. Eu acho que o Starry vai deitar só com o ataque do Besourão. Isso mesmo. Aí, com certeza, agora ela vai mandar o Starry. Mas com toda a certeza do mundo. O Yuki ataca depois de todo mundo e não há alvos, né? Não há alvos porque o Besourão está deitando todo mundo. Ah, tá aí. Vai ter um pokémon para atacar agora. Storm derrotada. Yeah! Muito bem. E vencemos as duas treinadoras. Ah, não vai evoluir. Tu vai evoluir um episódio normal, tá? Sinto muito. Ah! A minha irmã me vingará. Não baixe a guarda. Minha irmã é forte. É, né? Ouvi dizer. É, certamente que você se comportou bem com minhas irmãs, não? Só que não, né? Eu derrotei elas todinhas. Prepare-se para um desafio contra a treinadora legal Gates. Ela mudou o Shell, né? Shellder! Shellder vai deitar de primeira. Usou o Protetic. Miserento. Usou o Protetic. Sapeca. É só sapecar. Bora ver. Usa agora o Protect. Nojento. Ah, ele resistiu. Que sapeca. Ah, sim, mano. Aí ficou usando o Protect, né? Muito chato pra caramba. Aí vai querer usar o de novo. Não, não usou. Menos o mal. Caramba, se o Shellder aguentou o ataque do Besourão, qual é o outro que ela vai mandar aí? Glóis, tem claro, né? Glóis, tem... Ele é do tipo gelo, né, galera? É muito eficaz. Exatamente. Ele é do tipo gelo. Aguenta! Só que não, né? Não aguentou. Mas tudo bem. Temos a Yuki aqui pra dar conta do recado. Apesar que ela é meio lenta, né? Ela ataca depois. Espinhos. Que que adianta tu jogar espinho, tá doida? Ghostly. Derrotado. Ghostly. Cash foi para o nível 27. A Yuki subiu para o nível 28. Você venceu. A treinadora legal, Kate. E assim conseguimos vencer todas as três super treinadoras secretas. Ah, você é muito forte. Não pude fazer nada. Toma, você merece. Você ganhou a erva única? Essa erva, galera, ela permite você curar todos os seus pokémons de uma só vez. Isso é bom, né? É, muito bom. Sentimos por ter te atacado. Pensávamos que aqui ninguém nos encontraria. Você nos surpreendeu. É, obrigado. E a mãe já tá ligando, né? Eita, que coisa chata. Mas beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui desse detonado de como enfrentar as irmãs secretas. Aqui nessa área do Gunner Hall. Então esse foi o nosso detonado de hoje. Você que ainda não é inscrito aqui do canal, aproveite para se inscrever aí e fazer parte da nossa família Play. Porque aqui trazemos essas dicas sempre, né? Não só de pokémon, mas de todos os outros jogos da Nintendo. E até mesmo jogos de Playstation, Playstation 2, de PC. Todos os outros jogos a gente vai trazer detonados também. Beleza? Então se inscreva aí e venha fazer parte dessa família totalmente excelente. Fique com Deus. Até a próxima. Um abraço do Runnel do Play. E até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo.